Estamos aqui na localidade chamada Nambi. Primeiro, parabenizando as pessoas que vieram e fizeram esse belíssimo trabalho. Aqui era só mato, tinha sua capelinha. Está aqui feita essa capela, essa igrejinha. A gente quer agradecer a pessoa que teve essa ideia maravilhosa, que Deus abençoe ele. E a todos que visitam, hoje é dia de finado, hoje é 2 de novembro. Estou aqui filmando, Santa Antônia Miri está aqui marcando presença. Antes era assim, essas pedras que vocês veem aqui, elas eram espalhadas. Cada pessoa veio aqui e fizeram essa ruma de pedra. Aí então, hoje essa capela nova que fizeram, praticamente foi feita há pouco tempo. A gente está aqui registrando esse momento. E agradecendo quem teve essa iniciativa. que Deus abençoe, abençoe a todos os visitantes, a todos os visitantes, a nós. E a gente vai ficando por aqui, fazendo esse vídeo. E agradecendo que está chegando mais gente. E você vê essa vista aqui, que foi feita. Limparam, que aqui era difícil de ter acesso, mas agora tem acesso. O povo chegando, visitando, pessoas trazem água, comida, já teve muito milagre. Então, essa alma, ela é samba. Faz aí que um duzentos ou mais anos atrás, o nome dela, os antigos, meus bisavôs, tataravôs, o nome dela é Madalena, né? Mas a gente não sabe a realidade. Só sabe que existiu essa pessoa. E a pessoa disse que foi levada pelo novo bispo, né? E eu não sei, né? Mas a gente, é a história que a gente veio contar. Mas a realidade é que essa senhora veio até aqui e faleceu de fome e de sede com a criancinha, né? Foi achada, enterrada e ela é muito milagrosa. A gente fica por aqui, está resistado esse momento. A alma do Nambi é mais conhecida.